Fala galera, Michael Aragão aqui, começando o outro videozão E sejam todos muito bem-vindos Moto dos inscritos 87 na área, rapaziada, com muita motinha top Olha isso aí, não precisa nem falar nada Parça, você ainda não participou, quer participar com nós? Leia a descrição do vídeo aqui, que na descrição tem todas as informações necessárias Pra vocês estarem participando do Moto dos inscritos 88 semana que vem Lembrando que o Moto dos inscritos vai ao ar todo domingo, meio-dia, parça Então, demorou, manda sua foto e vem participar com nós Parça, você ainda não é inscrito no canal? Tá esperando o quê? Clica no botãozinho inscrever-se, ativa o sininho de notificação e vem com nós fazer parte da família Quero aqui pedir na humildade pra você já deixar seu like pra tá fortalecendo E lá no Instagram tem muito conteúdo Primeiro link da descrição tá na tela, só encosta, rapaziada Lá no Instagram tem muito conteúdo E agora, bora pro videozão, bora reagir As motinhas de vocês, tamo junto, partiu! Bora galera, já começamos com uma KSzinha, parça Olha isso, que motinha linda, rapaziada Fortuneira, alça esportiva, bacalhau, top, top, top Olha essa fãzinha, 125, diferenciada também De Fortuneira, rapaziada Pega a visão, mano Retro de F8, pisquinha de TW Chama, meu parça Que motinha pelo Leandro, underline, xiru Só salvinho, papi 150, tá como? Esquece, papai Pelo do cabelo Olha isso aí, rapaziada Linda, meu parça Só salvinho Nossa, mano Olha esse 150, um bravo, parça Pega a visão De GRS Fotógrafo Schumber Schumber, não deu pra ler não, papi Mas só salvinho Tamo junto Mais uma 150, diferenciada Toda no polimento, rapaziada Olha isso aí Sem retrô, mano Discão Roubou a cena, rapaziada Cê tá doido? Mais uma 150, retrovisorzinho Pra dentro KSzão Esquece, olha isso Linda, 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 meu parça Top a 150, hein, mano Falar pra vocês, rapaziada 150 rouba a cena Mas pega a visão Dessa fanzinha de chavada Cê tá doido Aquele salve, papi Olha isso Linda fanzinha, meu parça Sem comentários, mano Retrovisorzinho pra dentro Pra roubar a cena Pega a fanzinha E o dog Chama, meu parça Só salvinho, mano KSzona, rapaziada Olha isso aí 2001 Vermelhinha De gemoto Nos polimentos Cê tá doido Estradeira Diferenciada também Top, ó No talentim Chama, papai Pega essa factorzona Toda equipada Rapaziada De fortuneiro Estralano Retrovisor esportivo Pedaleira Pisca Chama, papai Nossa, mano 160 E é linda Demais É aquela S, né parça Essa moto É linda, mano Eu curto esse modelo Só salvinho, papi Sem comentários Olha essa KSzinha Vermelhinha Parça Que top, mano Tá o adesivo Da ES, né parça Mas não tem freio a disco Não tem partida É só o adesivinho, né Mas a motinha Tá pelo, parça Esquece E se liga na tua estona Prata Daquele jeitão De coiotão Estralano 150 tona azul Linda, linda, linda De churrasqueirinha Parça 125 no talentim Também, rapa Pega a visão Churrasqueirinha Também Chama Olha essa 150 preta Sem retrovisor Rapaziada Do céu Que nojo, mano Que nojo Que dá de ver Essas motinhas Rapaziada Cê está doido Parabéns, parça A motinha Tá linda Mais uma 150 tona No talento Nos cromo Olha isso aí, rapaziada Vermelha Olha isso aí, parça Cê está doido, meu mano Parabéns pela motinha Papi Tá linda, linda, linda Olha o antes Da MLinha, rapa E agora Se liga no depois Parça Cê está doido Ficou top, mano Parabéns pelo trampo A motinha Ficou linda, linda, linda Nossa Se liga nessa fanzona Rapaziada Que diferenciada Parece que a traseira Da 160 Mano Chavi Roubou a cena 160 tona Na área Fã, né Branca Diferenciada Retro de F8 Giro 360 Pega, papai Linda motinha Olha essa fanzona 125 nos cromo De usar racing Pega, rapaziada Não, mano É 150 Viajei Cê está doido Top, top Parabéns 150 tona Nas pés de galinha Jateada Rapaziada Linda, linda, linda Parabéns, parça E esse start E esse start Pega Que a traseirona Está como Esquece Parabéns Sem comentários KS 2003 Pratinha Painel De 150 CG De competition Aí strala Em papi Cê está doido Olha essa 150 tona Nas pés de galinha Também, rapaziada Linda, linda, linda Parça Bonita demais, mano Olha isso aí Agora do estraladorzão Parça Sem comentários Sua motinha Está pelo Mais uma 150 tona Na área Uma verdinha Mano Hoje é o dia Do 150 Já saiu um monte Parça Olha isso aí Estraladorzinho Também Esquece, papai A motinha Está 0, 0, 0 Mano Se liga Rapaziada Na 125 É 125, né Parça Diferenciada Mano Alzarão Mano Farolzão Diferenciado Cê está doido Pelo, pelo, pelo Olha essa tudezinha Olha que foto Rapaziada Xaviou, meu parça Sem comentários Mano Parabéns pela moto Parça Eu curto Essas motinhas Mais antiguinhas Está ligado Pega a fanzona 125, rapaz Sem retrô Fortuneira Alça esportiva Bacalhau de 160 Mano Sem maldade Que moto Bonita Parça Ficou diferenciada Se liga Na popzera Rapaziada Pega a visão Diferenciada Hein, mano Linda, linda, linda Parça 2003 Azul No talento Rapaziada Pega a visão Bonita moto 2000 Igual a minha Né, papi Olha isso aí Rapaziada Retrovisorzinho Para dentro Para roubar a cena Se liga Se liga na Honda Dream Aí sim, meu parça Faz tempo que eu não vejo uma motinha dessa Hein, meu mano Rodinha de liga Pneuzinho fininho Chama papai Fãzinha daquele jeitão Fortuneira Estralano Diferenciada Parça Paralaminha vermelha E traseirinha personalizada Sem retro Pra chavear Mano Aí rouba a cena Se liga Nas motinhas de trilha Acho que é as duas CRF, né parça É isso, mano Não entendo muito de moto de trilha não Mas aparentemente é, né Filomena da esquerda ali Uma CRF Aparentemente Só salvinho Tamo junto Se liga Na 2003 Vermelhinha Retrovisorzinho Pra dentro E o Dogg tá como? O Dogg não tá entendendo nada, papo Só salvinho Tamo junto 150 Dona Diferenciada Retro de F8 Rebaixadinho Esquece, rapaziada Factorzona Branca Diferenciada De Fortuneira Na área Pega a visão Cê tá doido Mais uma 2002 Agora, né parça Com a faixinha preta ali no tanque Xaviou Ô louco, meu parça Olha os porquinhos ali Que da hora, papo Só salvinho Tamo junto, mano Ali sem retro Roubou a cena Se liga, rapaziada Se liga, mano É bróis É bróis 160, né papo É 160, 190 Confesso que eu não sei Mas a motinha é zera Mais zera que a zera, né 2003 Daquele jeitão, ó Farolzinho de milha Xaviou Nossa senhora Alertão Farol de milha Papi Motinha tá como? Esquece, cachorro 160 160, olha isso aí Que zera Bonita demais Parça Montadinha que fala, né parça Pega a visão Sem retro pra roubar a cena Tá ligado E agora Chama no grau, papai Tá ligado Só salvinho, parça Tamo junto 2002 No talento, parça Olha isso aí Nossa, mano Pena que não apareceu a moto inteira na foto Olha isso aí, parça Que top De competition Rapaziada Quando vocês for mandar foto Manda a foto das motas inteiras Tá ligado É melhor Fica mais bonito Se liga na motinha, rapaziada Eu achei que era uma bis Não é bis não, mano É muito parecida, parça Mas é top a motinha Parabéns Aí o canal do meu parça Marcos do Bololô Rapaziada Dá uma procurada no canal dele no YouTube Aí pra vocês conhecerem Marcos do Bololô Só salvinho Tamo junto, parça Fãzinha tá como Esquece E a 99 Sem retro Daquele jeitão Ferro de proteção Churrasqueirinha Agora é uma bisinha Retro de F8 Pega Vermelhinha Esquece, meu parça Olha isso aí Retrovisorzinho de F8 Chaveia em qualquer moto Rapaziada Não tem Ficou top a bisinha Raul do Grau 66 Conceição do Coite Só salvinho, papo Tamo junto Pega CG Com motorzão De 150 Rapaziada Aí tá na maldade Em papo Fanzona 125 Pega Diferenciada Tudo equipada Chama Aquela 99 Verdinha Que não pode faltar Pra chavear Você tá doido Olha isso aí Fotinha diferenciada Só salvinho, meu parça Tamo junto É galera Como eu falei pra vocês No começo do vídeo Muita, muita, muita Motinha top Rapaziada Sem maldade Cês tão enjoado demais Cada domingo Uma motinha mais top Que a outra Uns projetinhos mais top Que o outro Sem palavras Rapaziada Só agradeço De coração E agora Bora mandar aquele salve Que cês sabem Que todo vídeo tem Primeiro salve Meu parça Roberto da Verdura De Bacturité É Ceará Só salvinho, papi Tamo junto Felipe Henrique De Cambará Aqui no Paraná Só salvinho, parça Tamo junto Daniel Rodrigues Lá do Goiás Aquele salve, papi Tamo junto Otávio de Natal No Rio Grande do Norte Aquele salve, parça Tamo junto Igor Fernick Aquele salve, parça Tamo junto Satisfação total, men Ítalo Adriano De Bonfim Lá nas Minas Gerais Aquele salve, papi Tamo junto Sem palavras Lucas de Novolino Lá nos Alagoas Aquele salve, papi Tamo junto, men De Assis Lavagens E Mateus Lá do Ceará Aquele salve Deus abençoe Tamo junto Bom, galera Então é isso Esse foi o moto Dos inscritos 87 Agradecida a cada um Que participou Espero que você Que tenha assistido Tenha gostado E galera Quero desejar aqui Um abençoado domingo A cada um de vocês Um abençoado almoço De domingo A cada um de vocês Uma semana Cheia de bênçãos Em nossas vidas E é isso aí, rapaziada Até o próximo vídeo Até amanhã Fica com Deus Todo mundo Falou e fui Fica com Deus